Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai falar sobre as marcas mais estranhas do COVID. É por isso que eu tô usando o famoso batom Chernobyl, né, que frita meu lábio toda vez que eu passo ele, mas a gente continua passando porque ele é bonito e também porque eu tô usando um monte de anel. Quando vocês me viram usando tanto de anel? Nunca, porque não cabe em mim. E esses aqui chegaram do AliExpress, então acho que foi por isso que coube. Eu pensei em fazer esse vídeo no mesmo estilo do vídeo de famosos que usam marcas do COVID, o link está aqui no card, mas aí eu pensei, vai ficar muito enrolado, muito comprido. E não é esse o intuito, não é a gente saber das marcas, e sim saber das peças que podem ajudar a gente dentro do COVID, já que elas são esquisitas e podem, assim, dar um help aí nos desafios que a gente não tem certos acessórios de cabelo. Essas marcas são ótimas pra isso, tô falando sério. E até que, quando eu fui vasculhar, eu achei exatamente as mesmas pessoas, gente. Beyoncé, Nicki Minaj, Laverne Cox, todo mundo tá lá. Todo mundo usa todas essas marcas mesmo. Eu já tava com esse vídeo pra gravar faz um tempo, e curiosamente alguém comentou num post meu pedindo pra eu fazer esse vídeo. Então, ó, agradecimentos a essa pessoa aqui que leu a minha cabeça que o próximo vídeo de COVID seria esse. Sem enrolação, vamos começar pela primeira marca que a gente viu aqui. Nossa, mas que fundo de anime, parece aquele Your Name, né? Vamos para a primeira marca estranha. Eu vou começar pelas mais conhecidas, depois eu vou indo pras menos conhecidas. A primeira marca que eu vou falar é a Cromat, se eu achar. Aqui estamos, olha só o que que tem aqui, gente. Primeiro, vamos ver. A última vez, a última peça de roupa que entrou no COVID da marca Cromat foi em 2015. E eu fiquei intrigada, fui pesquisar, e eu descobri que eles ainda existem. Fiquei pensando por que que o COVID não tá mais com uma parceria com ele, gente. Só que assim, olha só essas coisas esquisitas que eles faziam. E eram baratas, né? Isso que é engraçado. Esses colares, esses chokers esquisitos. É a moda tecnológica, a moda quadrada, agora eu esqueci a palavra, poligonal, vetorial. E hoje em dia, eles só estão fazendo moda praia, gente. Só que não é uma moda praia qualquer. É uma moda praia super bonita e pra todo mundo. Eles literalmente estão fazendo roupas pra todo mundo. Não tem mais gênero a maioria das roupas. Nos desfiles, tem de todas as cores, de todos os tamanhos. Inclusive, tem uma mulher grávida que aparece em um dos desfiles. É muito legal a proposta deles. E eu fiquei muito entregada. Por que que ele sumiu do COVID, entende? Por que que não tem mais no COVID cromático, como moda praia? Então, a gente vai ver as primeiras coisas que eu tenho, né? Por padrão. Olha, eles faziam de tudo. De coisa de cabeça. Vou colocar um cabelo claro pra vocês conseguirem enxergar bem. Coisa de cabeça, ó. Um Mickey aqui. Máscara de gato. Que super útil. Colete, sapato e roupa normal. Ó, inclusive aquele sapato que eu comprei sem querer esses dias aí, era deles. Eles faziam todas as peças de roupa possíveis, né? É uma moda... Ai, eu esqueci a palavra. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas olha só. É essa roupa em gaiolas, né? Que eu vi eles falando bastante. Até roupa de baixo, gente. Isso não é um look super Lady Gaga, assim, anos... Essa época mesmo aqui. Olha só, tipo, Jessica Rabbit Cage. Isso é muito esquisito. Óbvio, né? Não deixando de lado o fato de que é uma marca muito esquisita. Você não vai ver alguém usando umas roupas dessas. Tipo, essa aqui eu usaria com certeza. Mas você não vai ver uma pessoa vestindo isso em algum desafio normal. A gente tá acostumado a ver algumas peças. Ou é esse, né? Que é Out of Season. No caso, fora da estação. Mas a gente não tá acostumado a ver as chromates. Só em desafios que normalmente pedem alguma coisa. Olha isso. É um colar que vem até aqui, assim. Quando pede isso, a gente vê. Agora, quando um desafio não é bem assim. A gente não tá acostumado a ver a chromate. Eu nem sabia que existia essa capa no jogo. Olha isso. Esse chapéu. Olha isso. Tipo, é muito esquisito, meu. Tem uns treco na boca. Umas máscaras. Olha. Sério, eu acho sensacional. Eu queria ter todas essas coisas. Esse aqui é bem usado. Até se a gente clicar aqui na informação. A gente pode ver looks que foram feitos. Tipo, aquele dele, da justiça. Usaram. Então, você consegue ver que as pessoas usam ainda. Mas só em desafios bem específicos. Os sapatos deles também são sensacionais. Ó, esse daqui foi em desafio do Mickey. No caso, Minnie ears, né? Foi bem utilizado também, eu lembro. Na época da Disney. Essa foi a primeira marca, gente. A gente vai pra próxima marca agora. Que vocês também já devem ter visto bastante. Essa é a Nicki Minaj Usa que eu vi. Usou na capa do álbum mais recente dela. A Beyoncé usou bastante também. Que é a House of Malakai. A última peça deles foi em 2017. E foi totalmente desconexa. Olha, ela só apareceu uma vez. Máscara da Eurekina. E pronto, tipo... Olha isso! É um brinco que vem aqui do nariz. Enfim, gente. Bem estranho isso. Acho que eles seguraram essa peça pra não sair algum desafio. É, mas basicamente em 2016 que acabou. Olha esses brincos que legais. Ó, tem até uma tiarinha. Que fofo. É, esses panos na cara são... Eram utilizados como não tinha, né? O acessório de dança do ventre lá. E como é que é? Nem lembro. São muitas coisas legais que podem te ajudar. Caso você não tenha o acessório de cabelo. Isso aqui é ótimo, né? A terceira marca que a gente vai falar hoje. Tá ativa ainda. Vocês devem ter visto. Deve ter ficado assim. Que que é isso? Quem que usa isso? Que é Steve Boy. Esse nós temos peças até hoje, né? Os óculos deles são super famosos. Todo mundo que você pode imaginar já usou. Olha só. Isso aqui também é super esquisito, né? Mas vamos lá. Eu tenho bastante coisinhas aqui deles. Eu adoro esse óculos. Eu amo esse óculos. Tenho vestidos estranhos, né? Esse óculos foi muito estilizado também na época que ele saiu. Porque super dava certo. Os desafios estavam saindo. Inclusive faz pouco tempo, né? Foi no final do ano passado. Ó, a saia. Olha, gente. Montei um look aqui só com Steve Boy. Bom, tem muitas coisas legais aqui, né? Muitas coisas úteis também. Ó, isso pode ser usado numa batalha. Essa bota super famosa aqui é dele. Nossa, eu tinha esquecido que as peças do Sardol eram dele também. É, aqui ele errou. Esse óculos eu adoro. Ó, os chokers diferentes que são bem baratos também. Aí nós temos bastante óculos, gente. Ele tá focando bastante em fazer óculos ultimamente. Eu acho que é a especialidade dele. Ai, que chapéu bonito. Ai, essa camiseta. Gente, olha que esquisita essa blusa. É muito estranha. Bom, é uma marca que também tem de tudo, né? Enfim, se você tá procurando algum tipo de óculos esquisito pro seu desafio, é aqui que você vai encontrar no Steve Boy. A próxima marca eu não diria que ela é tão estranha. É que ela é bem inovadora. Ela não é convencional. Que é a Concepto. Ela ainda tem parceria com a Covet. Esses vestidos e tudo aqui são novos. Mas os cortes dessa marca são bem diferentes. Tipo, olha essa bolsa, gente. É tipo um balde de gelo. Mas ó, tem alguns corsets, algumas coisas diferentes. Eu gosto bastante dessa marca, não vou mentir. De algum jeito ela me chama muita atenção, assim. Isso aqui foi muito utilizado. Esse topzinho, assim. Ai, eu lembrei que eu gosto dessa marca. Porque ela tem um monte de jaqueta e eu sou viciada em jaquetas, gente. Olha aqui, chegamos em verão de 2018. É a melhor época do Covid. Porque teve todas essas jaquetas e eu tenho muitas delas. E isso aqui foi muito usado. Quem lembra? Olha isso aqui que esquisito, gente. Tem muita coisa esquisita aqui. Então você pode usar isso aqui em alguns desafios futuristas. Vai ser muito bem aceito. Agora a gente vai ver as coisas que eu não tenho. Troquei de fundo porque o Covid bugou, devem ter um desafio. Mas vamos lá, né? Ó, tem umas coisas meio esquisitas aqui. Tem. Senão ele não estaria nesse vídeo. Nossa, eu lembro disso aqui. Eu me recusei a comprar. Nossa, era bem mais barato antes. Gente, você viu que agora é tipo alta costura, as coisas são caras. Antes era bem mais barato. Eu gosto dos tops, gente. Eu adoro o camiseta nesse jogo porque nunca tem diferente. Ó, muitas coisas úteis em flashback, viu? Se eu tivesse comprado, a gente é muito tongo. Tem coisas que você tem que se obrigar a comprar, sabe? Tipo, depois você vai olhar pra trás e vai falar Ai, não vou gastar meu diamante nisso, né? Perdi a oportunidade. Foi isso que aconteceu. Ah, não. Tinha umas coisas a cara, sim. Eu adoro essa marca, gente. Concepto me patrocina. Agora a gente vai pra uma marca de chapéu. Que você já viu. Você tá usando muito ela, essa estação, que é Primavera 2020. Nada mais, nada menos que a Arturo Rios, né? A gente nunca viu ninguém usando esse chapéu na vida real. Pesquisei, não achei. Sei lá. Mas tem um monte de coisa aqui, né? As coisas ajudam a gente, ó. Isso aqui, por favor. Muito obrigada, Arturo Rios, por me dar um negócio desse, sabe? Não dá não. Eu tive que comprar. Mas obrigada. Aí tem esses trecos de diamante que custam 340 dólares. É real. Você pode entrar pra comprar. E vários chapéus esquisitos e extravagantes. Então, eles são bons. Tipo, esse daqui eu usava muito na época. Uma coisa meio fada. Isso aqui eu usava quando eu não tinha véu. É um quebra galho gigante, assim. Mais provável de você usar esse chapéu gigante do que ter algum desafio que você precisa usar um House of Malacá e um Cromate, enfim. Mas olha também coisa esquisita que tem, gente. Eu juro que eu nunca vi ninguém usar um treco desse. Tipo, um Arturo Rios real, não alguma coisa parecida. Mas tem bastante opção aqui. Isso aqui combina perfeitamente com peças COVID Collection, que agora eu não sei qual situação que é. Isso daqui é pra aquele desafio da viúva. Isso daqui é um mini chifre. Agora tem um grande, não precisamos de você mais. Outro desafio da viúva. Olha, já tinha coroa de flores, só que preta. Tem bastante coisa útil aqui, gente. E antes da gente ir para as marcas mais desconhecidas, eu não posso deixar de citar a Laurel. Laurel? A Laurel? Nossa querida Laurel Delvich. Eu não vou mostrar peças deles aqui, né, gente? Que eu já mostrei no outro vídeo. A gente já falou sobre isso. Eu só vou mencionar. Uma menção honrosa pra Laurel Delvich. Que é uma marca, querendo ou não, estranha, né? Tem uns trecos na cabeça, tem uns chapéu feio. Tem umas coisas bem esquisitas na Laurel, né, gente? A gente sabe disso. Então, menção honrosa pra Laurel aqui. Bom, se você chegou até aqui no vídeo, significa que você tá bem interessado nas marcas estranhas do COVID, né? Então a gente vai seguir agora pra umas seis marcas. A gente tem seis marcas pra falar ainda. São seis marcas que você não vai lembrar o nome de cabeça. Você não vai ver, tipo, ai, eu conheço, já vi. Tipo, você já viu, com certeza. Mas você não vai lembrar. E a gente vai começar pela Alexandra Abraham, sei lá. Que é uma marca, assim, não convencional também. Ó, a gente tem essas roupinhas esquisitinhas aqui. Nossa, calça horrorosa. E mais pra baixo aqui, lá em 2016. Porque essa marca ainda existe, gente? Esqueci de falar. Não, aparentemente, inverno de 2018 foi a última estação dela. Então a gente tem aqui essas peças que merecem ser faladas, né? Olha isso, que esquisito, mas... Enfim, são peças que talvez um flashback você cruze com elas. Ó, nem sei como é que usa. Isso aqui a gente viu até esses dias. Eu queria estar na primavera de 2015 pra dizer pra vocês onde que essas peças esquisitas foram usadas. Mas eu não sei, não tava lá. A próxima marca mais desconhecida é a Eugenia Kim. Ela existe até hoje. Esse daqui você já viu, mas você não sabe o nome. Sabe aquela marca que você vê direto, assim, você nem lê o nome. Porque, tipo, sei lá, é tudo igual, um monte de chapéu. É, essa gente, olha só, a gente tem aqui chapéu, chapéu, bolsa. Ela tá viva ainda, com muitas bolsas que não são tão interessantes assim, né? Mas a gente tem, ó, essas boinazinhas, esse chapéuzinho de gato. Já é uma coisa diferente, já é uma coisa esquisita, né? Isso aqui é um treco muito esquisito. Eu lembro de ter usado isso. É tipo um chapéu, que é um cabelo. É uma marca mais de acessórios, assim, bolsa, chapéu, sapato. O chapéu de praia dessa estação, você já deve ter passado por ele. Já deve ter algumas coisas dessa marca. Então, assim, essa marca não é bem, tipo, uau, uma marca estranha. É mais, tipo, todo esse vídeo, na verdade, né? Tem, óbvio que a gente tem umas marcas bem esquisitas, como a gente já acabou de ver. Mas esse vídeo também tem um intuito, assim, de falar, olha, olha que legal que você pode usar no seu flashback. Olha que legal que você pode usar num lugar de tal acessório. Ah, e olha as mini boina. Eu adoro isso. São mini boinas. Nem sei onde que foi usado, e eu tava lá. Eu tava nessa estação. Olha, isso aqui é super utilizável em casamento. Ai, esse chapéu é lindo. Eu não comprei porque era caro. Chapéu com renda. Era isso que eu tava procurando. Ó, isso aqui também é muito útil se você não tem aqueles acessórios de cobrir a cabeça e tudo mais. Eu não tenho. Ah, aqui a parte esquisita. Chegamos na parte esquisita. Esse aqui é bom. Bem legal. A próxima marca esquisita, eu tenho certeza que você já viu em algum flashback. Se não viu, tudo bem. É a Majesty Black. Esse chapéuzinho, essa luva gigante, essa outra luva. A maioria das coisas que eles têm são luvas. E são luvas bem diferentes, né? Tipo, só da ponta dos dedos, com umas unhas. Eu adorei essas luvas. Eu queria uma, sério. Toda vez que tem um flashback que inclui elas, eu fico com vontade de comprar. É uma marca de luva, eu diria. E um chapéu bem bonito. Olha, essas moscares ficam tão bonitas. A outra marca que é estranha, mas nem tanto, é a Eric Javits. Tem algumas coisas que podem te ajudar, caso você esteja procurando. E nunca tenha achado alguns chapéus, algumas coisas diferentes, assim. Ó, esse chapéu esquisito. Uma boina militar vermelha. Militar, tô inventando. E ela ainda tá ativa, né? Ó, tem esse chapéu esquisitão aí. Ah, tem chapéu de cowboy. Eu detesto desafio de cowboy, mas tô avisando que pra vocês, caso você esteja procurando um chapéu exatamente igual a esse. Eric Javits. Ó, isso aqui pra cavalgar lá, um capacete, né? Mas o mais interessante é isso aqui, ó. É um turbante, né? Que você pode usar caso você não tenha aqueles acessórios de turbante. Então anota aí, Eric Javits. A penúltima marca que a gente vai falar é a Lau... Laruiti. Laruiti? Que é uma marca de joias. Achei legal trazer joias, tá? Que fica um pouquinho diferente, assim, do que a gente tá falando. Ela ainda está ativa, eu nem tinha me ligado disso. Ó, ai, parece que é normal. Mas ela tem umas formas diferentes, ela tem uma abordagem diferente. O que eu mais gosto dessa marca, gente, são os anéis que tem uma unha. Ela tem uns chokers aqui, bem legais. Tem bastante chokers, se você procurar. E a última marca que eu vou falar é a Form Millenary. Ela tá ativa ainda e eu nem lembro. Ah, aqui, os chapéus. Tem um chapéu esquisito mesmo, gente, ó. Eu tenho esse bastante chapéu. Esse aqui aparece muito em flashback, sério. Eu já usei ele muitas vezes. Mas olha isso, tem uns chapéus esquisitos aqui. Esse aqui... Ah, isso aqui é muito utilizado em desafio que é de espantalho. Não sei se teve mais de um desafio de espantalho na vida, mas se teve um pode ter outro. Então, coisa esquisita aqui, umas artes contemporâneas na cabeça. Ó, coisa de casamento, normal. Tem um monte de acessório aqui que é, tipo, só um traquinho, uma serpentina. Aqui, ó, ninho de passarinho. Pior que é bonito esse negócio. Não, óbvio que eu não montaria um negócio desse. Mas é bonito. Eu colocaria na minha doll em algum momento, né? Enfim, gente, foram essas as marcas mais estranhas do Covet que eu consegui achar. Eu dei uma procurada, tá? Eu procurei de verdade, gente. Se vocês acharem mais alguma marca esquisita, comenta aqui embaixo pra gente procurar. Quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Vocês gostaram? Gostaram das dicas? Gostaram das marcas? Vocês já conheciam todas essas marcas? Porque é bom colocar o nome, né? Porque a gente vê, 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 ignora. A gente só sabe Laurel e Estela e é isso. E agora a gente sabe o nome de mais algumas. E pode usar elas nos nossos flashbacks. Porque elas são baratinhas. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário sobre esse vídeo aqui. Por favor, seu feedback é importante. Tchau! Tchau!